teste de suspensão consul acidente cw g1 dá mais para uma cw c10 dá mais para uma cw c10 vamos avançar assim um pouco e essas máquinas da consul da choco na corrida tirei uns aqui que tava pesando demais e a atirante foi embora vai dar ruim vai dar ruim a atirante foi embora vai dar ruim a atirante a atirante foi embora vai dar ruim eu to falando é galera deu ruim aqui não não acho que não peraí peraí deixa eu ver então é isso rapaziada falou 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 falou